Não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro é capaz de nos enganar. Às vezes vimos uma coisa, mas na verdade é outra. Mas existem pessoas com QI tão alto que são capazes de controlar o próprio cérebro, podendo assim burlar qualquer ilusão de ótica. Será que você é capaz de fazer isso? Hoje então iremos ver algumas imagens que somente pessoas com QI alto são capazes de enxergar. Ou seja, no vídeo de hoje você vai descobrir se você possui um QI alto ou não. Claro que é apenas uma brincadeira para descontrair, mas se você está preparado já vai deixando o seu joinha aí. E também se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. E agora então bora para o vídeo puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas e ilusão de ótica Marques. Opa galera, eu sou o Daniel QI Molo. E antes de começar o vídeo, sabe quando você olha para uma imagem? Só que aí quando você começa a reparar melhor, descobre que ali existem vários animais ou alguma coisa escondida na foto? Então vamos ver algumas imagens e ver se vocês conseguem enxergar tudo certinho. Estão preparados? Então bora para o vídeo. Super-herói. Vamos então começar com uma bem fácil e também com uma que já é um clássico na internet. Nessa imagem aqui, o que você vê nela? Comenta agora. Você tem 10 segundos. Bom, você pode ter comentado de cara que está vendo o Wolverine. Ou até mesmo o Batman. Na verdade, dois Batmans, né? Ou também você pode estar enxergando tudo junto. Os dois Batman e o Wolverine. Essa imagem é uma ilusão de ótica bem famosa. Que viagem é essa, né galera? Dois Batman se beijando virando Wolverine. Essa daqui foi só para vocês aquecerem. Bora para a próxima. Linda paisagem. Para essa foto você precisa ter um pouquinho mais de atenção. Então essa é a hora, galera. Comente aqui embaixo o que você consegue enxergar nessa foto. Valendo! Dá para ver ali que tem um lago, um casal, uma paisagem. É possível até mesmo ver uma árvore e um bebê. Um bebê? Um bebê na árvore. Onde é que tem um bebê na árvore? Na verdade o bebê não está na árvore. Mas os galhos da árvore formam exatamente um bebê. Com os pés, mãos e rosto. Essa não foi tão difícil, mas você teve que prestar um pouquinho mais de atenção. E mantém essa atenção em dia aí, porque você vai precisar dela para os próximos. Animal. Agora vamos para uma outra que não é tão complicada. Mas você precisa ter um QI um pouquinho alto para conseguir resolver esse enigma. Qual animal aparece nessa foto? Comente aí embaixo. Valendo! Bom, já comentou. E o que você escreveu? Se você escreveu que você viu um pato, você está certo. E se você também escreveu que viu um coelho, você também acertou. Na verdade, dependendo do ângulo que você enxerga, dá para ver os dois. Se a gente pegar esses negócios aqui e colocar como bico, a gente está vendo um pato. Agora, se a gente olhar para o outro lado e ver como o rosto, o bico, na verdade, vira as orelhas do coelho. E aí, você conseguiu enxergar os dois? Amigo, está muito fácil. Vamos gerar esse botãozinho aqui, ó. Aumentamos a dificuldade. Agora quero ver o seu QI. Quero ver acertar, hein? Onde está o meu mestre? Bom, galera. A próxima imagem que selecionamos é um pouquinho mais difícil. E comenta aí o que você consegue enxergar nessa imagem. Valendo! Bom, com certeza você comentou que está enxergando um animal, né? Um cachorro. Alguns podem até comentar, sei lá, um urso. O lobo? Mas como o próprio nome da imagem diz, o animal está procurando o seu mestre. E somente poucos conseguiram ver que o seu mestre está bem ali, bem no meio dele. Claro que é apenas o rosto de perfil do mestre. Mas ele está ali. É possível ver o olho, o nariz e até mesmo a sobrancelha. A barba também, né? A barba também, né? E aí, conseguiu acertar essa? Se errou não tem problema não, porque tem mais. Vamos para a próxima. Natureza. Agora olhe bem para essa imagem. Não responda agora o que você enxerga. Só olhe. Conseguiu descobrir o que existe aí? Bom, você tem 10 segundos para comentar o que você está enxergando. Comentou? É claro que dá para ver ali uma flor, mas, como vocês sabem, deve ter algo a mais escondido. Isso pode ser visto de cabeça para baixo. Olha bem, galera. Ali no meio, bem escondido, é possível ver um rosto de uma pessoa. Essa, galera, eu confesso que eu não enxerguei. O Daniel que viu primeiro. Onde está a minha amada? Este rapaz aí, galera, está perdido, sozinho na floresta, procurando a sua amada. E a sua amada você vai ter que encontrar. Comente aí onde está a amada dele. Valendo! E aí, conseguiu encontrar ela? Está ali no meio da árvore? Está ali no chão? Está onde? Está bem ali debaixo do braço dele. Não é bem um desenho, assim, cheio de detalhes e tudo mais. Mas é possível ver que debaixo do braço dele, aqui, ó, no sovaquinho, sentindo o arominha do CC, está a namorada dele, ó, com o nariz enfiado aqui, ó, no sovaco. Lá de nem estar o nariz, né? A dobradiça do sovaco dele é o nariz dela. Está cheirando o nariz, né? Está cheirando o nariz. Bebida quente. Para quem gosta aí de uma bebida quente e escura, vai acertar isso aqui com facilidade. Ou será que não, pessoal? Pô, eu não sei, vocês que vão falar. Responda agora, então. Comente aqui embaixo o que você enxerga nessa imagem. Valendo! Se você comentou que está enxergando grãos de café, você acertou. Mas não é esse o enigma, galera. Quem viu bebê, também acertou. Como assim? Tem bebê escondido aqui nessa imagem? Bebê? Aonde que tem bebê? Tem três carinhas de bebês. É só olhar aí onde a gente marcou agora na tela. Mas não é só isso, galera. Também tem três joaninhas aí nessa imagem. Os bebês estão lá embaixo e as joaninhas estão lá em cima. Vai ter que contar. Essa próxima imagem é para você pontuar, demorou? Comenta aí o que você enxerga. Pode preparar para comentar tudo o que você está vendo, demorou? Bora lá. Se você comentou que está vendo o rosto, você acertou. E é claro que se você comentou que está vendo vários animais, você também acertou. Temos aqui a baleia, o canguru, o urso, tartaruga. Elefante, golfinho. Cavalo. Meu Deus, mano. Tem um monte. Raposa. Cobra. Grilo. Tem um camaleão. Um tamanduá. Tem um monte de animais aí. Conseguiu enxergar todos? Como já falamos, essa foi de graça. Para vocês fazerem um pontinho extra aí. Agora vamos ver o que você enxerga aqui. Vamos para a versão... Hard. O que você está vendo versão Hard? Uma imagem preta e branca, simples, mas que esconde muita coisa. Você tem 10 segundos para comentar o que você está vendo aí. Eu simplesmente ouvi uma paisagem, não vi nada demais. Tem um arco ali, né? Umas montanhas, umas árvores. E será que é só isso? Se você enxergou algum animal escondido aí, saiba que na verdade existem 10 animais. 10 animais, galera. Vamos mostrar para vocês quais são. Ó, o primeiro que dá para ver é o elefante, vai. Onde que está? Aqui no meio. Ah, pode crer. Embaixo dele tem um cervo. Isso. Aí dá para ver o crocodilo. Aqui do lado, bem facinho. Do lado também, pode crer. Em cima ali do elefante tem um cavalo. É, verdade. E em cima do cavalo? Tem um pato, tá ligado? Ó, o patinho. Aí ali na árvore, o fogo que eu consegui enxergar também é um passarinho. Certo? De cabeça para baixo. Ok. Em cima do passarinho tem um touro. Ó os chifres dele aí. Pode crer. É, tem uma raposinha ali embaixo. Em cima da raposa tem um galo. E aí no caso são só nove. Tá faltando um animal. Onde é que tá esse décimo animal? O décimo animal é um homem. Que é possível ver ele encostado ali na árvore de cabeça para baixo com alguma coisa na boca. Isso teve que virar a tela para a gente enxergar, né? A equipe do Você Sabia encontrou mais um animal. Um sapo. Afinal, somos o Você Sabia. Imagem rabiscada. A próxima imagem que temos é essa daí. Vários rabiscos em preto e branco. O que você consegue enxergar? Você tem dez segundos para analisar essa imagem. Valendo! Se você disse que só tem rabisco, você tá certo. Mas tem mais coisas aí também. Bom, dependendo do ângulo em que você vira a imagem, é possível ver um sapinho, certo? Sapinho ali com as perninhas dobradas, fazendo uma sombra embaixo dele, né? Só que o mesmo sapinho se rotacionar a imagem, já vira um cavalo. E aí, no caso, o corpo do sapo é a cabeça do cavalo. E aquela sombrinha ali que eu falei, na verdade, é o cabelo, né? Do cavalo. É o cabelo? Como é que fala do cabelo? Crina. Crina. Catrina? É óbvio, velho. Mulher velha ou jovem? Essa aqui, galera, é para confundir de vez. A pergunta é bem simples. Você vai olhar para essa imagem e vai responder se essa mulher que você está vendo é uma mulher velha ou é uma mulher jovem. Valendo! Você tem dez segundos. Se você respondeu que é uma mulher jovem, você acertou. E se você respondeu que é uma mulher velha, você também acertou. Se repararmos bem, é possível analisar essa mulher das duas formas. Ela pode ser uma mulher jovem olhando para o lado, tirar a parte de baixo. Isso aqui é o colar dela. Então a gente consegue ver um colar, o rosto, a silhueta. Só que se a gente ignorar que essa parada aqui é tipo um colar e pensar que é a boca da mulher, ela se torna uma mulher velha. Onde esse desenho aqui do queixo, na verdade, é o nariz dela. Olha lá. É o narigão. E a boca de bruxa. E a boca de bruxa. Nossa, mas é muito mais difícil. Depois que você enxerga a mulher jovem, é difícil enxergar a mulher velha, né? É verdade. Só que eu já estava enxergando a mulher velha, mas não estava entendendo porque eu achava que era jovem também, entendeu? Eu estava achando os dois. Agora que faz sentido. Aham. Só que o desenho, se você analisar pelo realismo, está mais para uma mulher jovem pelos desenhos do rosto e tudo mais. Se você analisar como um desenho caricato, é possível ver que o narigão, a boquinha dela e o olhinho dela, o ouvido vira o olho. Exatamente. Muito interessante essa. E aí, você conseguiu enxergar as duas mulheres? Somente pessoas bem inteligentes com QI alto conseguiram enxergar duas mulheres nesse enigma. É isso aí, galera. Quantas você acertou? Você comentou em todas as imagens conforme a gente foi brincando? E o resultado foi positivo, foi negativo ou foi divertido? Que é isso que importa, né? Gostou de vídeo como esse? Quer mais? Deixa o seu like, se inscreve e comente também para continuar essa série. E é isso, galera. Esse então foi o vídeo de hoje. E se tiver mais um tempinho, siga a gente lá nas redes sociais, que é onde a gente consegue saber qual vídeo vocês querem que a gente publique aqui no canal. Aproveite também para compartilhar esse vídeo para alguém, para alguém se divertir junto. E descobrir se aquele amigo, amiga ou parente é inteligente assim como você. E é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado por compartilhar esse tempo seu conosco. E isso tudo, pessoal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!